Ai gente, terminei aqui. Pontinho. Agora eu vim pra cá, já limpei aqui embaixo, onde eu guardo as garrafinhas d'água. Esses amarelos, gente, não é o piso que é amarelo, é a cor da cerâmica. Já tô aqui, ó, fazendo uma carninha moída. Não repare que o fogão não está limpo, vou limpar depois do almoço. Tô fazendo uma carninha moída pra comer com macaxeira e vamos ver o que eu vou fazendo no decorrer do período. Agora eu vou derrubar a baguncinha aqui de cima da mesa, que eu fui limpando e deixando, limpando e deixando. Agora cheguei aqui. Então aqui a Elaine dá mais uma paradinha e depois mostra pra vocês. Pronto, tá certo, gente? A borboleta azul que me pediu, Elaine, faz vlog, tá? Esse é o vlog da véia. Só que a véia não vai mostrar a cara. Porque eu, preparada pra uma live, já tô esquisita. Imagine eu suando que nem uma petiça de olaria, um jegue de olaria, e limpando casa. Então na carinha não vão ver hoje, vão ver só a baguncinha aqui, ó. Já tá aqui. Tá indo. Devagar vai, devagar eu chego lá. Porque ontem eu não fiz nada. Hoje tô tirando o atrasado. Pronto. Aí, gente. Terminei. Agora é só servir o almocinho do seu carioca. E... Aí, ó, gente. Pronto. Tudo limpo. Agora é só louça lavada. Seu carioca, porque não quis almoçar ainda. Aqui, ó. Tudo extremamente simples, mas bem limpinho, sabe? Não sou, ó, como ela é caprichosa. Não, não sou. Mas tá limpinho. Agora é só esperar almoçar e lavar. Lá em cima da minha janela, que é janela de cadeia. Lá em cima. Lá em cima da minha janela, que é a janela de cadeia.